Fala galerinha aqui do canal, Maria Santa, tudo bem com vocês? Você que está aqui nesse canal, seja de todos bem-vindo e bem-vinda Já chegue se inscrevendo aí no botão vermelho, ative o sino das notificações Deixe seu like no vídeo, me chamo Manuel, tá aqui Dona Santa Vamos trazer aqui mais um vídeo pra vocês, de um bendito Então é importante você não pular nenhuma parte do vídeo Se inscrever no canal, você que já é inscrito, compartilhe o vídeo Beleza? Deixe seu like, deixe seu comentário, sua sugestão E, dito isso, bora pro vídeo Bora Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Aí se a senhora desejar fazer, né? Aí, que nem agora é o mês final Agora é o meado do mês, final do mês Aí nós temos muitos descendentes que Deus elevou, que já se foi E como tá o... esse ano Tá com dois anos, fazer quase... é, fazer dois anos Foi aquela multidade de gente E todos os filhos de Deus precisam dos caminhos limpos Dos caminhos de luz De paz e força e luz pra eles andar É que nem nós todos, Condeir também, nós temos Nós queremos ter os caminhos bons pra nós andar Seguros nas mãos de Deus e da luz E aí agora a gente vai cantar uma de... Que a gente cantava em sentinela Conde morre gente, esse aqui Que nunca mais ninguém cantou nem canto nenhum Pode, Pedro? Pode Nos pede Senhor dos Passos apareceu uma imagem Ave Maria cheia de graça Nos pede Senhor dos Passos apareceu duas imagens Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça Nos pede Senhor dos Passos apareceu quatro imagens Ave Maria cheia de graça Nos pede Senhor dos Passos apareceu quatro imagens Ave Maria cheia de graça Nos pede Senhor dos Passos apareceu seis imagens Ave Maria cheia de graça Nos pede Senhor dos Passos apareceu seis imagens Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça Nos pede Senhor dos Passos apareceu onze imagens Ave Maria cheia de graça Nos pede Senhor dos Passos apareceu nove imagens Ave Maria cheia de graça Nos pede Senhor dos Passos, apareceu nove imagens Ave Maria, cheia de graça Nos pede Senhor dos Passos, apareceu dez imagens Ave Maria, cheia de graça Nos pede Senhor dos Passos, apareceu onze imagens Ave Maria, cheia de graça Nos pede Senhor dos Passos, apareceu doze imagens Ave Maria, cheia de graça Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! Essa era a reza que nós rezava e é de obrigação Rezar onde moria o nosso povo E nosso e do povo e todo mundo que morria Era essa incelência que a gente rezava Aí, quando qualquer filho de Deus morria, rezava a igreja Que era fazendo o acompanhamento da alma Fazendo a preparação do corpo Que é isso que Deus quer E agora é essa Você se inscreve no canal Curte e compartilha Inscreve no sininho, na mãozinha E deixa o seu like Que oração é coisa boa E nossos intercedentes já foi mesmo E eles precisam de oração É só o que o morto precisa Não precisa de ninguém em sumitério Buscar nada Porque lá não tem nada Precisa de alembrados De quem Deus já levou É sentindo uma velhinha pra eles É levando pra alma deles É isso Não é? E que Deus abençoe todo E uma boa tarde Então esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Já deixe seu like Se não é inscrito no canal Já vai e se inscreva Ativa o sino das notificações E compartilha o vídeo aí E se inscreve no canal